Rai-nos, ó Virgem Pura! É, o rei, sempre a pura! Tu és, ó Rainha de Glória! A certeza da glória! Nossa Senhora de Fátima! Corre por nós! Acabamos de terminar um retiro com os mais de 100 cooperadores terciários dos Arautos do Evangelho. Uma pergunta que se faz, por que devemos fazer retiro? Para que vamos fazer esse retiro? Aí entra a primeira leitura e salmo. A primeira pergunta é dito. Para que nosso Senhor Jesus vos torne aptos a todo bem, para fazeres a sua vontade. É para isso que faz o retiro. Para que nós sejamos aptos, sejamos preparados para quê? Morte, juízo, inferno ou paraíso. Para que meditar? Para pedir forças, para enfrentar as dificuldades da vida, para ter ânimo de alcançar nosso fim, que é, como diz Santo Inácio, louvar, reverenciar e servir a Deus e com isso salvar a sua própria alma. Então, a anotação. As anotações que a pessoa fizer, ou se tiver a memória de Santo Maderoquino, ótimo, pode gravar aí tudo e depois medita. Amém. 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 tocante hoje de manhã, que foi o convívio. Em silêncio, a gente percebeu o quanto que nós nos amamos, seguindo a mesma vocação e tendo como um fim a Deus, nosso Senhor, a Nossa Senhora, nossos fundadores. Mas eu tenho que ter a confissão. Nosso Senhor vai estar dentro de mim, tocando no coração. Amém. Bem, fazer esse retiro, pra mim, particularmente, foi, assim, especialíssimo. Graças a Deus, dos 13 que já ocorreram, eu tive a graça de fazer 11. E o desejo é o que nos foi mais do que passado. Santificação, procurar salvar outras almas e o desejo do céu. Amém. Música Tem muito do retiro, fez muito bem pra mim, pra minha alma. Serviu muito pra mim aprender tudo sobre a doutrina católica, apostólica, romana. E eu queria muito fazer esse retiro. E gostei muito de ter feito. Precisamos muito também levar a sério, descobrimos nesse retiro, uma vida de oração sincera. Porque para os dias de hoje, se nós não tivermos vida de oração, vida de piedade, contarmos com a ajuda da graça alcançada através da oração da frequência dos sacramentos, nós não conseguiremos levar uma vida como Deus quer, Deus espera de nós como católicos. Música Poder fortalecer a minha fé nesse mundo tão complicado que nós estamos passando, nada é melhor que a gente ficar em oração com pessoas que vão estar proporcionando isso cada vez mais. Pessoas de muita fé, de muita oração que vão estar apontando o caminho. Música Para renovar as forças, para ganhar graças, a gente sabe que no retiro a gente consegue essas graças e essas forças através de nosso Senhor. Música Eu quis fazer o retiro porque eu quis preparar a minha alma, porque eu não sei o dia da manhã, então eu quero deixar a minha alma em ordem para com Deus. Música Música Enquanto muitas pessoas estão aí pecando, fazendo coisas que desagradam a uma colada de coração de Maria e o sagrado de coração de Jesus, nós viemos fazer um pouco para ele. Então decidimos fazer retiro eu, minha esposa, minha família, todo esse grupo que aqui está conosco. A meditação entra a Deus, a graça de Deus e nós vamos limpando a alma de tudo isso. Bom, então as pessoas que vivem na agitação são as que não buscam a Deus. Música Porque eu quis fazer o retiro. Nossa Senhora tem muitas vezes tocado no meu coração e quando eu recebi esse convite para participar do retiro, eu senti que era não só o desejo meu, mas também o desejo dela para que eu pudesse crescer espiritualmente, para que eu pudesse transmitir aos outros aquilo, as graças que nós alcançamos aqui dentro. Música Recolhimento Eu sei que para quem não está acostumado a ficar em silêncio é duro. Eu sei que é duro. Quem está acostumado é fácil, está acostumado. Então, recolhimento significa não falar. Música A meditação ajuda ajuda a limpar as manchas do orgulho, da vaidade, dos apegos, dos caprichos, das manias. Bem, eu vim fazer o retiro porque diante de tantos acontecimentos, de tantas coisas que nós estamos vivendo, é super importante este momento de nós termos para nós, para nós refletirmos, repensar tudo aquilo que a gente está vivendo, se nós estamos praticando o que Deus espera de nós. Então, é um momento importante diante de tantas graças que Ele quer nos conceder. Música sair um pouco da agitação do mundo e aterrissar aqui nessa maravilha que foi o retiro, trazendo graças especialíssimas para mim, para minha esposa e que com certeza vou levar para minha família. Música Poder dar bons exemplos a todos que me cercam e saber criar os meus filhos, viver em comunhão com meu esposo e com nosso senhor e nossa senhora. Música Não tenho nada que não me tenha sido dado por pura esmola por parte de Deus. Só é Deus e exclusivamente Ele. Ninguém mais. É assim que eu vivo. É assim que eu utilizo as criaturas, objetos, pessoas, situações, posições. Porque os tempos de hoje requerem muito uma compenetração na vida interior, na vida espiritual. Isso é muito importante. Música É muito importante ter bem claro tudo aquilo que se faz na vida, ter bem claro o objetivo. Porque quem não sabe o que procura, não sabe o que encontra de um ditado. Eu quis fazer esse retiro porque é uma necessidade de minha alma e recomendo a todos que estão me escutando que um dia tiverem a chance de participar, que eu façam. Vale muito a pena. Nós temos uma eternidade pela frente e essa vida é muito, muito passageira. Salve Maria! Amém! Santa Maria, Mãe de Deus, rogando por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Música Amém.